E aí pessoal, olha aí pessoal, a gente tá aqui na Saga Nissan, no Pistão Sul, Taguatinga, Distrito Federal, Brasil. Galera, eu vim aqui apresentar essa picape, a Pro 4X, uma máquina, máquina completona de tudo. Até teto solar essa máquina tem, é uma fera galera. Olha aí pessoal, olha, a suspensão desse carro é Multilink, individual, beleza? É uma 4x4. A gente tá aqui na Baissaga, Nissan Frontier, show de bola essa picape. Começando aqui com o ângulo de saída, olha o ângulo de saída dessa picape galera. E a suspensão Multilink lá embaixo, o ângulo de saída é muito alto galera, muito alto mesmo. Só falando aqui que essa é a picape 2022-2023, lançamento, né? O preço inicial dela tá 314.690 reais. A gente tem uma potência de 190 cavalos e um torque de 45 quilograma força-métrica. Então, ângulo de saída bem legal mesmo, né? Então, tá aí Frontier. Vamos lá mostrar ali, logo ali de trás, a gente tá vendo ali os sensores de estacionamento. Então, pessoal, mostrando aqui o ângulo de entrada também muito bom. Um ângulo de entrada muito bom dessa picape. A gente tem ali as luzes, o conjunto óptico diferenciado, né? Em LED, show de bola, né? A gente tá vendo ali também uma tecnologia muito boa ali do... Farol de neblina, show de bola. Uma grade tipo colmeia bem moderna. Com logo a marca Nissan. O símbolo muito bonito, né? Não vem com aquelas letras grandes. É a letra pequena, vermelha. Combinou muito bem com preto. Então, essa picape aqui, galera. É ano 2022-2023, Frontier Pro 4X, 4x4, com teto solar. Então, pessoal, a grande picape, a linda máquina Pro 4X, tem de tudo nela, completona de tudo. A gente tá vendo ali a assinatura de seta no retrovisor, retrovisor preto. Nós temos uma câmara de 360 graus nessa picape, as luzes, o farol óptico ali, o conjunto óptico, todo em LED. Então, aqui, olha, detalhe, potência de 190 cavalos, 41 kgfm, né? Preço inicial, 314, sem pintura metálica, beleza, galera? São seis airbags frontais, laterais e de coxina. Um ano bom, né? Um ano 2023, lançamento. Então, é câmera de rédez 360 graus, com imagem integrada ao display, teto solar, rodas de liga leve, aro 17, lindona, perfeita, esportiva. Muito show de bola, meu irmão, muito show de bola mesmo essa picape. Aqui na Baixaga, pistão. Então, continuando aqui, né? Tem start-stop, essa picape, start-stop, controle de estabilidade, controle de tração, teto solar, multimídia de 8 polegadas, com Android alto e Apple CarPlay, mais mapa, ok? Então, vamos mostrar ela aqui em detalhes, beleza? Aqui, olha, a gente tem aqui a chave presencial, ok? Na porta dianteira para o motorista, vamos ver o detalhe lá na porta do passageiro. Então, tem um detalhe dessa linda picape. Black light ali, né? Rato de teto, teto solar. Linda, linda mesmo, hein? Galera, mostrando aqui, banco elétrico. O estrivo. Aqui, eu abri a porta, você já tem um detalhe aí de porta aberta indicando no painel. E aqui, todos os controles no volante, piloto automático, computador de bordo, tudo. Todos os controles aqui, do som, no volante. Volantezinho, com costura, em couro, com costura da mesma cor, preto, né? Muito macio. E um volante pequeno, esportivo, com o detalhe aqui, logo a marca Nissan, tá certo? Aqui, um aço escovado. Botão start-stop. Botão start-stop. É... O detalhe do câmbio. Beleza? Freio... É o normal, o freio de estacionamento. E vamos ver mais detalhe aqui, o que é que tem mais aqui, certo? Tá aqui, mostrando o assistente em rampa. Ali, uma tomada... Uma entrada de USB. Entrada de USB. Outra tomada aqui, de 12 volts. O kit multimídia, mais ou menos de 8 polegadas. Mais ou menos, não. É de 8 polegadas, eu já li ali, né? Anteriormente. Tá lá. Aqui, todos os controles. Saída de ar-condicionado. A gente vai verificar se tem saída de ar-condicionado para o banco de trás, né, galera? Para o banco de trás. Aqui, a gente tem o retrovisor fotocromático. Aqui, o porta-óculos. Bem bacana. Vamos ver se tem aqui o espelhinho. Tem para o motorista aqui, com direito à iluminação. Então, é do passageiro. Vamos ver aqui. Com direito à iluminação também. Beleza? Então, tá aí, ó. Todos os detalhes. O couro do banco é muito macio, muito bom. Tem aqui um detalhe bem esportivo, uma costura branca. Aqui, o detalhe do logomarca Pro 4X. São seis airbags, né? Laterais e de costina. E frontais. E o teto solar. O carrão é bonito, viu? O carrão é bonito. Ali atrás, o banco. Vamos mostrar em detalhe lá. Aqui, a gente tem o encosto do braço. Com o couro igual ao do banco, né? Bem macio, costura branca. Bem legal. Tem entrada, sim, ó. Tem entrada de USB. Tá lá a entrada de USB. E uma tomada de 12 volts. Aqui. Então, o carrão show de bola. Na porta, a gente mostra aqui os comandos. A porta. O ajuste do retrovisor. Tá aqui. Rebatimento do retrovisor também. E os vidros, né? Com o toque. Então, pessoal, a máquina aqui, Pro 4X, aqui, na Nissan Saga, Pistão Sul. Se desejar, vem dar uma olhada aí. Você que é de Brasília, você que é de Goiânia, vem dar uma olhada aí. Tá com preço especial, preço bacana, né? É esse preço mesmo, né, galera? Então, você não... Aqui, ó, galera. Na porta, a gente tem um couro com a costura branca. Bem macio também. Aqui é um preto. É um plástico, mas é um preto bem bonito. Aqui o porta... Porta garrafinha, né? Porta garrafas. E aqui por dentro, olha. Aqui a gente tem porta revista. Sim! Tem sim, galera. Olha lá. Coisa boa. Coisa nota 10. 10 para a Nissan, né? Aqui, saída de ar-condicionado. Duas ônibus, né? Duas ônibus. Então, beleza. Tem a tomadazinha aqui, a saída de USB, também, para o passageiro carregar o seu celular. Muito espaço aqui. Aqui não é muito alto o piso, não é alto, entendeu? Então, o passageiro do meio vai confortável. É um detalhe aqui diferenciado. Aqui é baixo, entendeu? E aí a gente tem a saída de ar-condicionado aqui, em detalhes. Galera, encosto de cabeça dos três ocupantes, isofix, banco, o couro muito especial, desta vez, costurazinha vermelha, igual ao do banco dianteiro, misturado com a costura branca no encosto, ok? Então, beleza. Vamos ver aqui, gente, olha. Encosto do braço para os ocupantes traseiro, com a bandejinha, que a gente considera como a bandejinha do lanche das crianças e do passageiro traseiro. Está aqui. Coloca a água mineral, coloca o copo, coloca o lanche aqui e vai lanchando na viagem, né? De boa. Então, encosto de cabeça três ocupantes, cinco de três pontos. Perfeito, viu? Está ali, olha, o teto solar. Essa picada aqui, show de bola, galera. Muito espaço atrás. Nissan. Saga de parabéns. A Nissan de parabéns lançou essa linda picape aqui. Completona de tudo. Vou mostrar aqui, galera. Então, está aí, Frontier Pro 4X, 4x4, 314.690. Galera, tem um detalhe, né? A pintura metálica, contando com a pintura metálica, aumenta um pouquinho só, ok? Não inclui pintura metálica, ok? Então, por esse valor. Muito bacana, câmera de 360 graus, show de bola, maçaneta preta. Também do lado do passageiro tem, sim, a chave presencial. Você pode entrar tanto desse lado como do lado de lá. É o certo, né, galera? Às vezes não dá para entrar porque está muito apertado do lado de lá. Aí você vem com a chavezinha presencial e entra do lado do passageiro. Então, galera, vamos mostrar aqui, olha. Mais uma vez aqui para a gente... Muito bonita a picape, muito linda mesmo. Só o teto solar aqui é diferenciado e o ar condicionado, saída de ar condicionado traseiro aqui. Picape tem que ter saída de ar condicionado traseiro, viu? Tem que ter, é essencial. Então, está aí, show de bola. Esse carrão aqui lá, Saga Pistão Sul. Pro 4X. E aí, galera, deixe seu like aí, tá? Canal A.S.R. Carros aí, em Brasília, Distrito Federal, Brasil. Aí mostrando aí essa picape Pro 4X para todo o país e todo estrangeiro aí que quiser ver, né? O pessoal que está fora aí do país. Então, aí, um abração a todos os inscritos e não inscritos. Só mostrando aqui, em detalhes aqui, essa picape, linda picape da Nissan, galera. Lançamento 2022-23 aqui no Pistão Sul. Um abração. Então, galera, aqui no Pistão Sul, na Baissaga Pistão Sul, né? No início, aqui no Pistão, próxima à estação do metrô de Itaguatinha Sul, você procura aqui a vendedora Adriana. Tem a garota que também te atende a pronta entrega aqui e ela te atende muito bem, viu? E procura a vendedora Adriana, viu? Que ela vai te atender legal e fazer um preço especial para você, valeu? Valeu, um abração. Então, pessoal, além da Adriana, você procura o Djavan aqui na entrada, viu? O Djavan também te atende. A Adriana e o Djavan vão estar te esperando aqui na Baissaga Pistão Sul, próxima à estação do metrô, ok? Tem o Djavan e a Adriana aqui como os vendedores, beleza? O atendimento é excelente, valeu!